Oi gente, hoje eu vim fazer pra vocês costela na crosta de castanhas. Essa receita obviamente não é minha, é da Musa Rita Lobo, mas ela é maravilhosa, fica linda e eu vivo fazendo ela por ser super simples e prática. Claro que tem alguns detalhes que fazem toda a diferença e esses trutos eu vou passar pra vocês hoje. Além de ser deliciosa, é long carne, então é maravilhoso e perfeito pra gente. Eu vou falar todos os ingredientes, mas lembre-se que eles estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Então você vai precisar de uma costelinha de porco, nesse caso eu cortei ela porque não cabe na minha forma, ramo de alecrim, castanhas trituradas, geleia sem açúcar, qualquer uma amarela, eu estou usando aqui a de damasco e a gente vai usar mais ou menos umas 4 a 5 colheres de sopa dessa geleia. Sal a gosto, uma xícara de vinho, pode ser qualquer vinho branco, só que tem que ser seco. De 4 a 5 dentes de alho, na verdade pode ser 3, eu não sou exagerada. Cebola, eu vou usar uma que está cortada em 4. E maçã, eu vou usar maçã verde que também já cortei em 4, você usa o que você gostar. E se couber eu vou colocar outros legumes ali no meio também, tipo cenoura, repolho, você coloca o que você quiser. A primeira coisa que você tem que saber é que a costelinha, antes de entrar no forno, ela tem que estar em temperatura ambiente. Eu já falei isso aqui numa receita do meu frango assado, que todo mundo gosta também, e isso é um detalhe muito importante que tem que ser levado em consideração. Então é legal você tirar a costelinha bem antes de você começar a preparar ela. A nossa costelinha leva uma crosta de castanhas por cima. E a gente vai usar essa geleia que a gente vai temperar com sal e alho, pra poder ser a cola dessa crosta. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como funciona. Pra agilizar o meu lado, eu vou triturar os dentes de alho junto com um pouquinho de sal, e a geleia que a gente vai colocar por cima, e aí já vou reservar isso. Mas você pode usar também um pilão e amassar tudo junto. Pronto, agora a gente vai reservar essa mistura, e eu vou mostrar pra vocês como que monta essa coisa toda. Ah, outro detalhe. A costela a gente coloca sempre com os ossinhos pro lado de baixo. Primeiro a gente vai fazer uma caminha de alecrim. Aí eu gosto de colocar um pouquinho de sal grosso por baixo. A costela a gente pode colocar um pouco de sal e pimenta do reino. Os ossinhos para baixo. Agora a gente vai pegar aquela mistura que a gente fez antes, e passar por cima de toda a costela. Agora é a hora de jogar as castanhas por cima. O próximo passo é levar ao forno, mas tem mais uma dica aí. Antes de levar ao forno, você tem que pré-aquecer ele no forno máximo, de 15 a 30 minutos. Certifique-se que o seu forno está no máximo mesmo. E aí você vai levar a costela lá por 30 minutos, pra quê? Pra selar a carne e todas as gorduras, os líquidos, todas as coisas gostosas dela, continuem dentro dela. Só depois a gente vai tirar. E aí eu mostro pra vocês. A gente vai botar os legumes, o vinho e tampar. Depois de meia hora na forma máxima, ela está bem douradinha, como vocês podem ver. E aí a gente vai botar os legumes no meio, a cebola, a maçã e eu vou botar também cenoura. E vou colocar uma xícara de vinho em cima desses vegetais. Vou colocar agora também um pouquinho de sal em cima aqui, só pra ficar sem sal, em cima dos vegetais. Agora a gente vai tampar com papel alumínio e voltar pro forno em forma médio, por mais uma hora, mais ou menos. Agora vamos levar a costela. Tcharam! Ficou pronto. O cheiro está sensacional. E eu vou cortar pra vocês verem como ela ficou macia. Ficou uma hora e quinze no forno. Em forno médio pra alto, mais ou menos. Estampadinho, eu só tirei agora. Preciso de nem força. Maravilhoso, sério. Nada, nada igual. É a cebola. Essa daqui é a maçã. E agora a gente faz o quê? Come, né? Essa daqui você tem que coer o bocinho, senão não vale a pena. Mas eu vou comer um pedacinho só pra mostrar pra vocês. Maravilhoso. Só deixe um bom tempo, façam, pelo amor de Deus! E se vocês quiserem, não esqueçam de me contar aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês amaram e se vocês vão recomendar para os seus amigos. E não esqueçam também de dar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri